SONET SONET NO WAY ROLEI Yeah Andra Pleischer Hora do gelo We on Iluminei o game mano trouxe pânico Já dizem que o freu é satânico Trouxe problema climático Vocês são Maria Moscachico Tua baby carro mexo porque sou mecânico Conheço todas as curvas dela mano Eu sou crânico A video do trap Vagabasqueira um trade Mimo cem milhões mano tô a comer Saco dimo o game todo Rappers tamo leva coco Puro pulso me diga Deportando o motivo Quero todas as carlas Podes ficar com as Jéssicas Reciprocidade tão malada cá Tua opinião não a chama a conta Trago boa música beat Rap invencível no cave Tamo matamo inocente Viemo mal do ventre No banco canguem da cacete Numa black com um crispe One in love this a twizy Movimento é queima no willy Qual a boa as o willy Game é nosso vamos bully New school tamo a shity Todos fazem a mesma 15 Preguiçosos tamo a vir Tua baby meu ferro Vou lhe ensundar Vocês são joanas deixa a desejar Eu já estou muito acima Veja Eu já estou muito acima Veja Tua baby meu ferro Vou lhe ensundar Vocês são joanas deixa a desejar Eu já estou muito acima Veja Eu já estou muito acima Veja Vou pro fogo nesse mercado Tiber batite água lambuçado Mato reiras e nambucado As minhas barras vêm do estado Não do maior mas do supremado Tipo na grelha to bem adoçado Frambico e o nigga aniquilado Faço tiro sou muito chato Tudo Não veste pano Teu rap é fraco não é insano Mano eu tô High Lean Controla essa cena High Lean Controla essa cena Tua baby meu ferro Vou lhe ensundar Vocês são joanas deixa a desejar Eu já estou muito acima Veja Eu já estou muito acima Veja Tua baby meu ferro Vou lhe ensundar Vocês são joanas deixa a desejar Eu já estou muito acima Veja Eu já estou muito acima Veja Hora do Shadow Melhor canal do Benfica